Ontem foi oficialmente apresentada uma nova associação de profissionais. E olha, profissionais que estão dando um duro danado na pandemia, estão trabalhando uma barbaridade e resolveram se unirem à associação para ter os seus direitos representados, para ter uma representatividade de classe. A nossa equipe foi acompanhar a criação e a apresentação da Associação dos Motoboys da Baixa Mojana. Essa associação, Rafael, é para ajudar os motoboys, o motofretista aqui da Baixa Mojana, que anda tão carente. Já tinha crescido a demanda de motoboy, só que a pandemia cresceu mais ainda, quase 20%. E faz 15 anos que a gente está lutando para ter essa associação para ajudar os motoboys, tanto de Iguaçu, de Mirim, Estiva, Itapira, Pinhal, Serra Negra, Água de Lindóia e Lindóia. Então vai ser uma associação voltada para a Baixa Mojana? Isso, vai ser tudo para a Baixa Mojana. Todos os motoboys vão ser cadastrados, vão passar para a associação, vai ter apoio jurídico, apoio dontológico, corte de cabelo, enfim. Vai vir para ajudar essa categoria que tanto precisa na Baixa Mojana. Então vai ser uma associação, um sindicato para ajuda, vai ter vários benefícios, né? Isso, vai ter vários benefícios. Por isso que eu já conto com todos os motoboys, que a gente, de cabeça mais ou menos, tem mais de 350 motoboys em Mojiguaçu e Mojimirim. E isso vai ser sempre legal para a gente estar junto aí nessa caminhada, nessa empreitada. Como é que faz para o motoboy se associar ao sindicato? É simples, é só chegar em mim, na diretoria, né? A gente vai estar divulgando em grupos, no Facebook, vamos ter uma página. E vai estar fazendo o cadastro, tendo com a sua carteirinha tudo, para estar associando na nossa associação. Já tem uma sede? Ainda não, né? Mas a partir de semana que vem já vamos ter uma sede, a gente vai divulgar. E vai estar tudo certo, em nome de Jesus. E o WhatsApp para os motoboys entrarem em contato? É o 997701979. Ronei, comigo mesmo. Opa, coloca de novo aí, Rafael. Por favor, volta aí um pouquinho, só na imagem do Ronei, para a gente passar direitinho, esse é o WhatsApp da Associação dos Motoboys. E, ó, quero aqui dar o aplauso para vocês, ó. 997701979. Então, se você é motoboy, fala com o Ronei. 997701979. Sucesso aí para a Associação dos Motoboys da Baixa Mogiana. Aproveitar e mandar um abraço para o Michel e para a Letícia, que enviaram um convite ontem para a Mogiplay. estar lá acompanhando a apresentação oficial. Tchau, tchau.